No Brasil, uma a cada 13 mulheres desenvolve o câncer de mama, que em 99% dos casos tem cura. Mas a melhor forma de se defender da doença, que pode trazer sérias consequências, ainda é a prevenção. O autoexame é muito importante. O mamógrafo é o raio-x da mama. Ele detecta o câncer antes mesmo dele aparecer. Por isso, é essencial que se faça a mamografia. O câncer de colo do útero também pode ser prevenido, através do exame conhecido por Papa Nicolau. O vírus é transmitido através das relações sexuais. Mas a maior incidência da doença está nas regiões norte e nordeste do país, por falta de informação. O ginecologista Vitor Cardillo esclarece que o câncer do colo de útero tem 100% de chances de cura se diagnosticado no início. E o diagnóstico precoce significa cura. Para você ter uma ideia, o câncer no estágio zero, que é o câncer inicial, só no epitélio, a possibilidade de cura é 100%. 100%. Agora, já num estágio mais avançado, 4%, já é praticamente incurável. Então, o importante é a prevenção. Uma palestra foi realizada para tratar dessas doenças, que além de preocupantes para a mulher, podem trazer sérios prejuízos aos cofres públicos. Por isso, o objetivo foi de alertar para a prevenção. Nós estamos enfatizando muito esse ano a prevenção. E o câncer, como eu disse na palestra, ele, quando ele se dá, assim, na fase inicial, ele é totalmente curável. Então, se todas as mulheres fizessem a prevenção, nós teríamos, assim, muito menos agressão para a mulher e para o município também, né? Os custos seriam bem menores do que quando a doença já está em um estágio, assim, avançado. Juversina Rocha se considera uma mulher precavida. E mesmo assim, contraiu um nódulo no seio direito há 4 anos atrás. Mas ele já foi retirado e hoje ela se preocupa ainda mais em prevenir. Para as pessoas que não vão no médico, sempre mais prevenida para não acontecer isso no futuro, né? Com a pessoa. Você vai passar isso para suas amigas, para quem não se preocupa? Vou sim. E aí